Fala, pessoal! Hoje eu vou falar aqui no canal sobre o iPhone 12. Para quem não me conhece, eu sempre tive, ou por muito tempo, tive Android, e minha primeira experiência com o celular, com o sistema iOS, foi ano passado. O meu primeiro celular foi o iPhone 7. Eu sempre fui uma daquelas pessoas que achava que o iPhone não era tão bom assim, que era caro e que só tinha preço. Mas depois que eu usei o sistema, eu tive uma outra percepção do celular. Tem a propaganda do site da Apple que diz que, em comparação com o iPhone 11, ele é 11% mais fino, 15% menor e 16% mais leve. Isso é uma alteração em tanto. Basicamente, só o que mudou foi a carcaça, o display se manteve em relação ao tamanho mesmo. Mesmo comparando com o iPhone 11, ele é menor. Mas a tela ainda continua sendo do mesmo tamanho. Outras alterações que vem aí, a tela também mudou de qualidade. A qualidade dela agora tem uma resolução bem melhor. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. E na caixa, basicamente, o que vem é o de sempre. O manual, aqui dentro tem um adesivo também, se você quiser colar no seu carro. E o cabo, né? O cabo eu já desenrolei, só coloquei aqui para mostrar para vocês. Mas é isso que vem na caixa. Ele não acompanha o carregador, como desde o ano passado já. E a princípio é isso. Em relação ao aparelho, dá para ver realmente que ele é bem mais fino. Ele voltou a ter aquela característica mais quadrada, né? Tipo do iPhone 4, iPhone 5, que era basicamente assim. Ele também ficou bem mais fino, realmente, como diz na propaganda. Essa aqui é a versão branca. As laterais são foscas. Isso é bem legal. O corpo dele é todo em alumínio, com a traseira em vidro e a frio também em vidro. O aparelho é lindo. É ótimo de pegar. É gostoso. Comparando ele com um 11, que minha esposa tem um 11, ele é realmente bem mais leve. É bem perceptível. Então ele é bastante fino. Mas eu já comprei meu kitzinho aqui, né? Capinha e perico. Essa capinha eu comprei na Shopee. Eu vou deixar o link também aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir. Ele tem uma ótima qualidade. Ela é bem boa. Ela é toda quadrada. Ela é muito boa. Então, bora falar das características desse aparelho. Pra começar, a principal diferença que, ao meu ponto de vista, em relação ao iPhone 11, é a parte da tela. A parte da tela que melhorou bastante. Antes a gente tinha, no iPhone 11, a gente tinha o display IPS. Agora a gente tem o display OLED. Isso melhora bastante em relação à bateria, porque, basicamente, onde a tela é escura, ele não acende os LEDs. Bom, mais ou menos assim. A qualidade do preto é bem melhor. O brilho da tela também maior. Então, tem várias questões, assim. Sem contar que agora ele tem uma resolução acima do Full HD. Antes, no iPhone 11, a gente tinha uma resolução um pouco abaixo do Full HD. Agora, no iPhone 12, a gente tem uma resolução de 1170 por 2532 pixels. Isso é uma bela diferença em relação ao anterior, que era abaixo do Full HD. Ou seja, abaixo de 1080 por 1920. Então, tem uma boa diferença aí. Também, em relação ao aparelho de pixels por polegada, esse aparelho tem 460 pixels por polegada. Isso é uma boa resolução em relação ao anterior, também, que tinha 326 tpi. Então, é uma boa diferença da qualidade da tela. Como eu já falei, ele tem um display OLED, diferente do anterior, que era IPS. E conta com 16 milhões de cores. E taxa de atualização de 60 Hz. Bom, ainda em toda a linha iPhone, a gente tem taxa de atualização de 60 Hz. Hoje, a gente está em setembro. É possível que agora, tem robôs, né? Que talvez, nas novas gerações, já estão vendo para colocar no 120 Hz. Assim como tem o celular que eu tinha anteriormente, que era o Poco X3. Vou deixar um link aqui para vocês darem uma olhada. Esse, em questão, tem um display de 120 Hz. Ele é muito melhor, assim, em relação para quem joga, né? Mas, no uso do dia a dia, não tem tanta diferença assim. Os 120 Hz também consomem bem mais bateria. Então, eu acho que aqui a gente tem um kit muito bom de tela. Em relação ao celular anterior, ele tinha o Poco X3. Eu não senti diferença nenhuma. Pelo contrário, eu percebo que a qualidade do display aqui, como é OLED, é muito melhor. Ele tem um processador ArtStorm, com chipset A14 Bionic. Ele também possui 4 GB de memória RAM. Mesma coisa que o anterior. O anterior, o iPhone 11 também tem 4 GB de memória. Viu, de bom, por que você está fazendo tantas comparações com o iPhone 11? É porque ainda tem muitas pessoas que me perguntam, ainda vale a pena comprar o 11? Na minha opinião, se você vai comprar um iPhone hoje, agora novo, eu acho que não vale mais a pena comprar um 11. Por quê? Conforme eu vou falando, você vai descobrir. Mas a principal diferença em relação à tela, o preço não é tão diferente. E, mais uma vez no vídeo, você vai descobrir o porquê. Então, me acompanhe aqui no vídeo. Se você quer que eu faça um review do iPhone 11, deixe aqui nos comentários. Que eu posso estar trazendo também uma comparação aqui no canal em relação ao 12. Ou a um iPhone até mais velho, o XR, por exemplo. Então, vamos continuar. Em relação ao armazenamento, ele tem 3 opções de armazenamento diferentes. 64, 128 e 256. Esse aqui em questão tem 128, porque eu acho, na minha opinião, sinceramente, que não vale comprar um iPhone com 64GB de memória. Eu acho que é muito pouco espaço. E o 256 seria ótimo. Eu preferiria. Mas, em relação ao preço, o 128 já é uma baita mão na aula. Ele vem em 5 opções de cores. Até no site da Apple tem o branco, que é esse aqui em questão. Tem o preto. Tem o roxo. O roxo é tipo o do Nubank, assim. Tem o verde e tem o vermelho. Ele também aceita duas operadoras diferentes. Uma no chip, celular normal. E outra no e-chip, que é um chip digital. Que é aceito pelo iPhone e por alguns smartwatches. Ele é um chip totalmente digital. Eu tentei aqui no operador para contratar esse chip. Basicamente, para você utilizar, você escaneia um QR Code. E daí, faz toda a configuração aí pelo aparelho. Em relação às câmeras traseiras, ele possui duas câmeras, né? As duas tem 12 megapixels. Uma com abertura f.1.6 e a outra com abertura de f.2.4. Mas, Giba, o que é essa abertura de câmera? Essa é uma diferença em relação ao 11 em questão. O 11 tem também duas câmeras com 12 megapixels. Só que um com abertura de f.1.8 e outro com abertura igual, de f.2.4. Tá, mas o que as aberturas querem ver? Essa questão de abertura é o que vai fazer a foto ter mais claridade ou não. Vai dar mais nitidez na foto. Só para vocês terem uma ideia. Quanto menor o valor após o f, maior é a abertura. E isso significa que há mais luz passando ao mesmo tempo. Isso é importante porque quanto mais luz passar pelo equipamento, menos tempo será necessário para manter o sensor exposto à luminosidade. Resumindo, quanto menor o valor depois do f, mais luz vai entrar no sensor da câmera e ela vai conseguir pegar uma foto mais nítida, mais clara. Isso quer dizer que as fotos noturnas melhoraram bastante na câmera traseira. Em relação à câmera da frente, nada mudou. A única coisa que mudou na câmera frontal aqui foi em relação ao chipset, que agora temos o A14 Bionic. Ele tem um modo diferente de tratar quando bate uma foto, essas coisas assim. Então essas mudanças, essas pequenas mudanças sempre mudam de geração em geração de aparelho. Bom, como eu já falei, ele não possui o carregador na caixa, mas você pode estar adquirindo isso à parte. Tem alguns sites aí que vendem até R$150 somente o carregador. Ou você pode estar usando o carregador do seu iPhone antigo também, que ele também vai aceitar. Em relação ao carregamento wireless, isso também é uma grande mudança. E agora, aqui na parte de trás, ele tem um ímã um pouco mais forte. A Apple desenvolveu um carregador próprio aqui para isso aqui, que basicamente gruda, que é o ManSafe. É, o olho da cara também, né? E também, outra coisa que mudou bastante também aqui nesse aparelho foi em relação à bateria. Nós temos aqui, em vez de, ao contrário de muita coisa, que muita coisa aumenta, aqui a bateria diminuiu. Agora nós temos aqui uma bateria de 2.815 mAh. Antes a gente tinha no iPhone 11, se eu não me engano, 3.100 mAh em alguma coisa, ou seja, deu uma boa diferença. Provavelmente foi isso que resultou em ficar mais leve e mais fino. Mas por conta da tela OLED, basicamente dura o mesmo tempo. No meu caso, está chegando a durar dois dias. Mas eu, basicamente, eu sou um usuário bem... uso bem pouco. Eu uso basicamente para redes sociais, WhatsApp e essas coisas. Não faço edição de vídeos, não faço nada do tipo. De vez em quando, só o que eu faço aqui, na verdade, é só uns Reels aqui. E se você ainda não me segue, me segue lá, arroba Jiba Underline. Agora você deve estar se perguntando, tá, Jiba, tu falou um monte de coisas, um monte de comparações. Ele é melhor, mas a principal diferença em relação ao 11, eu vou falar agora. Esse celular que já possui 5G. Isso quer dizer que ele ainda vai durar bastante tempo ainda. Mesmo que, talvez, na tua cidade ainda não tenha 5G, mas em muitas cidades eles já estão implantando o 5G. Então o 12 já vai vir preparado, né, para o 5G. Isso garante que tu vai poder utilizar esse aparelho por muito mais tempo em relação ao 11. Então, se você for pegar um celular agora, tá trocando celular, bota um valorzinho um pouco a mais em cima ali e vai valer muito mais a pena. Então, essas foram as minhas considerações do iPhone 12. Se você quer que eu faça um vídeo das considerações do iPhone 11, deixa aqui nos comentários. Posso trazer aqui para vocês também. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links de compra da minha hoja, do Magazine Luiza, para caso você queira estar adquirindo o iPhone 12 ou o 11 também. Eles normalmente agora aparecem em algumas promoções. Como eu disse, vale a pena você estar pegando a versão de 128, tá? A versão de 64, por questão de armazenamento, eu acho que não compensa muito. Porque na versão de 64, boa parte do teu armazenamento já vai para os aplicativos que você usa. Essas foram as minhas considerações. Não esquece, deixa o seu like, curte, compartilha aí com quem você conhece. Dá uma olhadinha nos links que eu vou deixar na descrição aqui, para você que tem interesse em adquirir o aparelho. Valeu, pessoal! Até a próxima!